Na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho sobre a negra noite do mundo Ergueu o sol da justiça, do céu veio a verdade Para os pecadores e virá outra vez Certamente virá sem tardar Voltará com certeza Voltará pra buscar os seus Foi preparar um lugar no céu Lugar de paz e de amor Voltará com certeza Voltará pra levar ao céu Os que guardaram suas promessas E pela fé Vencerão o mal A luz do céu veio aos homens Muitos a desprezaram Mas nos corações contritos Brilhou iluminando a terra Revelando ao pecador A sua promessa Que virá outra vez Certamente virá Sem tardar Sem tardar Voltará com certeza Voltará pra buscar os seus Foi preparar um lugar no céu Lugar de paz e de amor Lugar de paz e de amor Voltará com certeza Voltará pra levar ao céu Os que guardaram suas promessas E pela fé vencerão o mal Voltará com certeza Voltará com certeza Voltará pra levar ao céu Os que guardaram suas promessas E pela fé vencerão o mal Voltará com certeza Voltará pra levar ao céu Vencerão o mal Vencerão o mar Vencerão o mar Vencerão o mar